Deslizar? 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 É isso? Como que é? As motelas deslizam O pneu da frente Então Mas eu entendi o que você quer saber Eu quero saber Se a moto consegue andar Com o pneu da frente E o outro pneu de trás funcionando Mas é, o pneu de trás Funciona para empurrar o da frente O motor faz rodar o de trás Agora eu entendi Tchau, gente Nossa O motor rodou Tchau 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 Espera Eu estou te filmando O que você tem? Corrida Você tem corrida? Porque você não consegue parar de correr Porque eu gosto de correr Eu gosto da Botei Não consegue parar, não? Não Ai, não é que hora que sim, mas esse negócio Não é, Matheus, eu vou mais te louco assim Tchauzinho Faz uns 40 minutos que ele está desejando Pode filmar isso Eu estou filmando como você é elétrico Ai, eu já paro de filmar isso Por que você deixou o elástico aqui no capacete? Não sei, deixei aqui, deixei aqui Você não parece melhor, acho Não? Não Não sei, deixei aqui, deixei aqui Não sei, deixei aqui, deixei aqui Não sei, deixei aqui, deixei aqui